Oi gente, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal e no vídeo de hoje vamos fazer algo que há muito tempo não é feito aqui nesse canal. O primeiro vídeo aqui do nosso canal foi um arranjo feito assim em vidro que equivocadamente naquela época chamamos de terrário o que foi um erro pessoal e hoje eu tô aqui só para apresentar o vídeo pessoal porque o Vander já vai entrar em cena e pôr a mão na massa mão na massa é bom né só a Fábio mesmo mão no terrário no terrário também não porque não é terrário no arranjo de suculentas sejam bem-vindos a mais um vídeo vamos montar então e nesse vidro aqui então tem tamanho suficiente para abusar de a criatividade bastante plantas mas também bastante mimos da Fábio mimos da Fábio vou abusar mesmo de bichinhos aqui dentro bora o vídeo então aqui eu tenho um que faz tempinho já que tá pronto somente com plantas sem enfeite nenhum ó e pedras né plantas e pedras um arranjo de raúrteas aquele arranjo para ficar assim perto de uma janela lá dentro de casa mas esse aqui não esse aqui eu vou colocar plantas e vou colocar bichinhos também eu nem escolhi as plantas ainda mas depois já vou começar a drenagem esse vidro é enorme olha só o tamanho aquela pitadinha de carvão para não ter problemas de fungos odores isso aqui que o Vander tá fazendo tudo é a drenagem viu gente mas na verdade eu já tô unindo útil ao que é agradável né a pedra já serve para decoração também e eu quero que vocês comentem aí quem é que lembra do primeiro vídeo do canal quem é que assistiu o primeiro vídeo do canal né que foi como diz a Fábio um arranjinho que na época eu chamava de terrário equivocadamente né comente para mim saber e por que não é um terrário porque que é um arranjo com suculentas ou mini jardim mini mundo mini jardim vamos dizer assim dentro de um aquário terrário então é fechado gente tá com tampa e por que que a gente não faz terrários fechados aqui porque trabalhamos apenas com cactos e suculentas e se você tem ideia de fazer um terrário com cactos e suculentas tira de cabeça aí porque não dá mesmo então a regra é essa terrário é fechado esse aqui não tem tampa então não é um terrário nós até chegamos a pensar em tirar né Vander aquele vídeo ou trocar o nome né porque lá a gente colocou o terrário e então agora a gente resolveu fazer esse aqui esclarecendo isso isso eu resolvi deixar aquele vídeo porque assim ó é legal ter uma se eu excluir o vídeo de lá mais adiante eu não vou ter essa recordação do primeiro vídeo e detalhe né a gente nunca fez o canal com a intenção de ensinar sempre de compartilhar a nossa experiência e na época nós acreditávamos que era um terrário assim como muitos mais né porque na época quando eu fiz pesquisa a gente pesquisava no youtube muita gente chamava de terrário esse tipo de arranjo também e claro que nesse arranjo eu vou usar plantas de meia sombra que não precisa aquelas plantas que não precisam de luz direta né e a jade é uma que gosta de sol mas também se adapta à sombra meia sombra no caso né então vou usar uma jade aqui também poderia usar também a orelha de xerac é outra crássula que dá bem bastante certo aqui né e você já reparem que a jade ó que nós escolhemos parece já uma arvorezinha e bem capaz que eu não vou usar pedras né muita pedra essa pedra inclusive está um pacotinho assim no catálogo ó tá qual que é essa aí? miracema tem procurar aí tem um botão de pesquisa agora no catálogo tá é só digitar miracema que já vai aparecer as pedrinhas que a gente usa para arranjos no nosso mundo encantado a planta que tem muita raiz é só dar uma dobradinha assim ó uma enrolada uma enroladinha se não quiser cortar né isso dá para cortar também mas a gente acomoda agora ela ali essa haste floral fica à vontade quer cortar ou não quer se for cortar com uma tesourinha bem pequenininha lá na base eu vou deixar por enquanto depois eu vejo se se eu corto não mas a princípio não ó e essa ferramenta nova aí Vander apresenta ela mas essa não é nova mas é que faz tanto tempo que tu não mostra mais aqui isso aqui é uma ferramenta caseira muito muito bem elaborada ó uma peça de uma rolha e um palito churrasco palito churrasco elaboradíssima como eu já tenho certeza que vou usar essa cabaninha aqui que é a nossa charme eu já tenho que pensar no espaço para ela né então já vou mais ou menos planejando e eu sei que ela vai ficar ali ó já decidi lá no cantinho eu vou deixar tá mais completo para virar lá na frente e mostrar para eles levar assim deixar vocês bem curiosos essa cabaninha aqui ó é da mesma aquela que a gente colocou lá no no cacto do último vídeo de domingo que inclusive todo mundo né todo mundo não mas assim a maioria pediu para deixar isso eu não vou fazer essa enquete aqui o que vocês preferem nesse arranjo porque esse arranjo aqui não tem enquete eu já decidi que ele vai ser de mundo encantado isso e não adianta né vai ter plantas também claro todo mundo encantado tem que ter uma planta né árvores bonitas aqui no caso suculentas cogumelos duendes vou botar duendes também daqui a pouquinho vocês vão ver e se alguém ainda duvida que isso aqui é uma terapia faz aí pra te ver depois tu me conta aqui se é ou não é muito prazeroso se tu não vai esquecer dos do restante do mundo né é muito bom já falei um monte de vezes inclusive já fizemos vídeo em especial para essa suculenta lá da série sou uma suculenta né ravorte a clora canta sempre gostei você já sabe quem acompanha nosso canal há mais tempo sabe que eu sempre gostei de usarem arranjos agora vou mostrar o porquê e aconselho quem tá fazendo arranjos aí quem quer fazer arranjos se encaixa em qualquer arranjo pequeno médio grande qualquer arranjo consegue usar muito bem essa ravorte ideal para colocar perto de uma pedrinha de um toquinho da casinha e agora a fábio vai fazer a volta vai mostrar isso bem de pertinho inclusive lá no sítio lá na mãe tem umas pedras lá no campo que a gente sempre vai que tem umas pedras assim uns matinhos assim do lado nem é matinho mas enfim umas plantas assim que é bem parecida com essa ravorte aí essa aloe pep também é uma ótima pedida para arranjos tá muito legal de usar em arranjos fica difícil gente de mostrar bem os detalhes agora aqui que vamos estar construindo mas depois a gente vai mostrar tudo bem de pertinho fica a mão na frente da câmera né e aí perde o foco olha só vai ter ponte como fab disse vai ter uma pontezinha né qual é o mundo encantado qual é o mundo mágico o mini mundo que não tem uma pontezinha tem que ter né gente e olha que graça essa pontezinha e pode molhar porque não é madeira e pvc caso queira fazer um arranjo que vai pegar chuva né arranjos em pé miniaturas em pvc pode usar sempre e a gente vai mostrar já também a a nossas orquídeas aqui que estão todas floridas né vander já mostra nunca nós mostramos aqui no canal eu quero mostrar agora para deixar registrado aqui na gente eu gosto de olhar depois assim de um tempo o vídeo e aí ver e acho que eu nunca mostrei aqui no canal olha coisa mais linda essa é daquela orquídea bem comum né tem tudo que a árvore mas é um encanto gente olha só e já que eu estou mostrando as orquídeas aqui olha só como que tá linda também aqui a barba de velho ó que veio lá do sítio eu sempre chamei isso aqui de barba de pau gente mas de tanto ouvir vocês falar barba de velho já peguei o costume também de falar barba de velho olha que linda agora sabe vai lá atualizar então o rabo de raposa que alguém aí pediu e primeiro quero contar uma novidade pessoal pede bastante pra gente gravar dentro de casa gravar um pouco mais como é que se diz rotina né e a fábia decidiu fazer um canal gente postou o vídeo já e vou deixar o link no primeiro comentário fixado e na descrição também então bora lá dá uma força para o canal da fabi com muita vergonha mas fiz um vídeo nem parece que tá acostumado a gravar aqui no nosso canal né aqui eu tô em casa aqui eu me sinto em casa gente fala pelos cotovelos e foi gravar para o canal dela se fez tímida lá eu digo mas não pode mas enfim gravou e o vídeo ficou muito top que é uma receita de um doce aí que ela faz né que faz de família sucesso aqui em casa então bora lá dá uma conferidinha também no vídeo da fabi no canal da fabi já aproveita e se escreve lá bom então a pedidos né que vocês nos pediram que era para atualizar como é que ele tava tá aí ó perfeito não tá com botões de flores infelizmente mas eu acredito que logo vai vamos ter flores aí tá lindo lindo e esse aqui não dá para passar a mão que nem o rabo de macaco porque é espinhudo que só ele está aqui e muita gente fala que não é pendente é pendente senhor os brotinhos novos é claro que sai todos assim mas depois ele vai pendendo com o tempo e olha só que sorte gente achei um aqui que tá com flor olha que linda essa é a flor do rabo de raposa para quem não conhece essa aqui já tá quase fechando já também feinha até voltando aqui para o nosso arranjo que já tem um monte de plantinhas mesmo tendo uma pontezinha aqui eu poderia fazer um riozinho com areia azul areia de quartzo tá pedrinha de quartzo para aquário que não faz mal né isso mas eu não vou fazer vou colocar pontezinha igual vou colocar só umas pedrinhas por baixo no seixo pensando numa pontezinha no sítio que não tem água embaixo a gente fez uma ponte de bala o pai da fab fez né e ficou bem bem charmosa e o vander tira essa casinha e põe a casinha de novo nem sei quantas vezes gente tem que ser é pra fazer como fica melhor começar a colocar pedras agora agora a decorar aqui abaixo vou usar essa mais miudinha ó um arenito também mas um pouquinho mais miudinho que aquela que eu usei lá em cima olha só dá pra ver bem a diferença essa aqui é mais miudinha e aqui ó ela já bem graúda agora vamos enfeitar tá bom de plantas já vamos ver agora qualquer coisinha eu mudo isso aqui nesse espacinho aqui ó vai a ponte agora tô louca que o vander coloque logo ali a ponte pra ver que linda e se tem uma pessoa exigente que fica cuidando cada coisinha o vander gente meu deus do céu chega a ser chato tanto que ele alisa isso aqui até botar essa ponte tem que fazer bem feitinho né e já aproveitando gente já quero perguntar pra vocês o que vocês acham das filmagens aqui do canal porque quase que 100% eu acho né sou eu quem faço as filmagens de tudo porque o vander é o que constrói as coisas né e eu tô lá gravando e essa pessoa aí ó reclama reclama que não tá bom tem que melhorar que está ruim bababá e aí vocês me ajudem aí gente se está ruim mesmo se vocês não estão gostando de alguma coisa pode falar né mas essas críticas que eu faço é construtiva né para ela melhorar cada vez mais e ficar mais profissional ainda né que vocês acham me ajudem aí gente geralmente quem coloca os mimos da sabe é ela né isso lá desde o início do canal é assim eu planto construa as plantas coloca as plantinhas no caso e na hora de decorar com os mimos ela eu já coloquei dois aqui mas ainda tem mais e isso agora com ela os mimos da fábrica cada dia com mais novidades um encanto e olha só as fofuras que eu vou usar hoje aqui de nomes pessoal e de nomes músicos olha só cada um tá tocando alguma coisa ó em homenagem ao vander que é músico também que fofura né gente vamos acomodar eles primeiro vou fazer um caminho dessa casinha até a ponte agora vamos pôr um cogumelo porque o mundo encantado sem cogumelo não é um mundo encantado que fofo gente ficou perfeito ali vou pôr o primeiro gnomo ou duende até nem sei bem certo o que é é isso aqui que fofo ele gente tocando bateria tambor vou pegar esse aqui ó da gaitinha vai ficar aqui em cima da ponte esse pode colar com cola quente viu isso aqui para não se quiser deixar ele fixo ali e agora esse aqui vai ficar aqui no cantinho da ponte ai que lindo vou pôr mais uma abelinha ainda nesse mundo encantado essa aqui tem um adesivo ali eu vou colar ela em uma pedra aqui pronto só para dar um coloridinho ele não sei se o reflexo do vidro está deixando vocês verem bem aí a real lindeza que ficou isso aqui gente olha dá assim ó dá vontade de ficar pequenininho e entrar para dentro e morar em um lugar assim e tá prontinho nosso mini mundo e agora eu quero que vocês comentem com sinceridade aí que acharam e eu amei gente eu sinceramente assim achei um dos mais lindos que o vander já fez nos últimos tempos eu tô encantada com ele acho que vou levar lá para dentro de casa e falando em levar para dentro de casa eu sei que vão perguntar onde pôr um arranjo assim qual a claridade que ele precisa se é sol direto não pode pegar sol direto viu essa é a primeira coisa que vai ter que 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 ter a primeira regra esse aqui precisa de muita claridade mas nunca o sol direto no vidro tanto pode ter dentro de casa perto de uma janela assim com bastante luz e uma varanda como é em vidro não pode pegar chuvas né não pode estar ao tempo essa é uma dúvida também que você sempre tem né como assim não tem furos como as plantas vão sobreviver dá super certo esses arranjos assim costumam a durar muito muito tempo a regra é bem simples pouquinho água pode usar uma bisnaga ou até mesmo com uma colher um pouquinho em cada planta outra dica a gente nunca hipótese nenhuma vocês ao agarrar esse arranjo aqui peguem assim ó e levanta para cima porque tu vai ficar só com um pedaço de vidro embora esse vidro aqui seja forte jamais sempre tem que pegar assim ó por baixo e algo que eu vou pedir em todos os vídeos é que vocês comentem bastante aí tá e se inscreva no canal gente nós estávamos olhando lá no canal e assim a maioria de vocês não é inscrito aqui 30 por cento de quem assiste o vídeo é inscrito no canal isso é pouco gente bora se inscrever e ativar o sininho lá isso tem um botãozinho ali inscreva-se isso nos ajuda demais a fazer cada vez mais vídeos aqui pra vocês e se ficou curioso de saber como vai ser os vídeos da fab no canal dela tá vai estar o link na descrição e lá no comentário fixado vou deixar também serão muito bem vindos lá tô começando devagarinho gente não vou ter assim eu vou postar um vídeo lá de vez em quando não com uma grande sequência sabe o que tu faz tu vai lá no canal dela e se inscreve lá comenta lá vindo outro canal vando e fab aí ela vai saber que vocês foram daqui pra lá também isso aí até o próximo vídeo até o próximo vídeo tudo de bom fiquem todos com deus tchau 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 Legenda Adriana Zanotto